Pessoal, aqui eu vou... Esse vídeo tá um pouco mudo, né? Um pouco não, tá? É totalmente mudo. Essa parte aqui é porque tinha umas músicas e teve direitos autorais. Então, eu coloquei ele mudo, né? Mas na frente um pouquinho aí vai ser normal. Porque tinha umas caixas de som nessas calçadas, um carro de som. Aí pegou um pouco das músicas, tá bom? E muito obrigada. Tô indo aí mostrar um pouco da nossa igreja matriz, né? Da praça e um pouquinho por dentro da igreja, né? Espero que gostem. A igreja Nossa Senhora da Boa Esperança. A padroeira aqui da nossa cidade. O parquinho aqui tem pras crianças, final de semana. Ali é o fórum da cidade. Onde era uma antiga escola. Aqui é um casarão meio antigo. E aqui é a praça da nossa cidade, gente. Olha que lindo. Se a igreja... Acho que a igreja tá aberta, será? Se tiver, vão entrar. Aqui é a praça da nossa cidade. Olha gente, eu vou gravar um pouquinho aqui mostrando pra vocês a igreja. Aqui por dentro, ela tá aberta. É uma igreja muito linda, ó. Deixa eu tirar uma foto daqui de frente. Não tem nadinha, não. Não tem nada. Tudo fresquinho, tudo muito lindo. Eu vou aqui entrar na igreja aqui, pessoal. Gravar um pouquinho pra vocês. Essa que é a memória do meu celular e enche. Porque esse celular aqui, ele é pra tudo. Pra gravar, pra aplicativo. Tem nada não. E aí, o giga dele é 128 giga, então. Nossa, acho que tem gente lá. Vou entrar aqui. E aí, o giga dele é 12. Tchau, tchau. 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 Aí teria que sair mostrando alguns pontos, né? Porque não dá pra mostrar toda a cidade. Não dá pra mostrar tudo, porque é bem grande, mas aos poucos a gente vai mostrando. Ah, tem esse lugarzinho aqui também que foi feito. Aqui nessa gestão nova, pessoal, foi feito bastante coisas bonitas aqui na nossa cidade. A nossa cidade tava muito precária. Deixa eu ir aqui mostrar pra vocês. Bem aqui nesse lugar aqui, pessoal, era um casarão bem antigo. Inclusive, quem morava nesse casarão aqui era um senhor chamado Gervasso Laje. Fizeram até uma escultura dele aqui. O meu avô materno era vaqueiro dele, lá no interior, né? Então, minha mãe, quando vinha da roça, e nós também, ficava hospedado nessa casa aqui dele. Quando minha mãe vinha ganhar os filhos dela. Que só nasceram três na cidade. Nós somos cinco irmãos, né? Nasceram três na cidade e ela sempre ficava por aqui. Eu e minha outra irmã que mora lá do lado da casa dela. É que nascemos lá na roça mesmo. Por isso é que hoje eu sou enfiada na roça. Os que nasceram na cidade, estão todos morando na cidade. Olha, aí foi comprado, né? Desmancharam o casarão aqui. Que era um casarão muito antigo, né? E desmancharam. Foi vendido pra prefeitura. Mais ou menos isso. E foi construído aqui esse centro cultural, né? Não vou até o final, não. Lá na frente é um palco. Então, foi isso. Meus avós materno foram um vaqueiro deles. Do dono desse casarão aqui. Olha que lindo. Deixa eu ver aqui. É corredor cultural. Corredor cultural coronel Gervásio Lágeis Rebelo. Ele era um coronel. Essa praça aqui, ela já fica na chegada da cidade, quem vem de Teresina. Aqui é bem cuidado, pessoal, da limpeza. Toda hora tá fazendo limpeza aqui. Bem cuidado mesmo. Meu esposo tá ali me esperando ali na frente. Aqui é uma sorveteria, bem... Essa sorveteria aqui, ela só é aberta nos finalzinhos de tarde. De domingo a domingo. E é isso aí, gente. Vou encerrar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada a todos. Que Deus abençoe grandemente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.